Eu queria entrar nos outros quartos para orar, por alguém que estava doente, estando doente, quem está entendendo? E por várias vezes no hospital, lá do Proncor, perto do shopping, o outro ali da Maracajú, eu fazia isso, e pedia para as enfermeiras uma folha sulfite em branco, para ela anotar o nome, se tinha alguém que ela conhecia, que era parente dela, que estava doente. Ela falou, tem, dá para a senhora colocar o nome aqui? Porque eu vou orar, e o nome de Jesus tem poder, aí a pessoa olhava para mim, falou, mas... Ela falou, mas por que você não ora por mim mesmo? Eu falei, porque o fluxo que eu libero na vida de alguém, volta para mim. Quem está entendendo? Então eu vou me doar, mesmo doente, por alguém que está doente, e o Senhor vai também me ver, aleluia! Então agora, nessa noite, eu quero que você lembre de alguém, eu sei que você talvez está precisando de algo, eu sei que talvez tem algo que está oprimindo você, que está cansando você, que está angustiando você, mas eu gostaria que você pensasse em alguém, eu gostaria que você deixasse você um pouquinho de lado, e que você hoje está aqui, diz, eu estou aqui, eu quero adorar a ti, mas eu quero orar por alguém que não está aqui, eu quero mandar uma palavra sobre esse alguém, fecha seus olhos agora, e nós vamos começar a orar agora por alguém, e você vai orar em nome de Jesus, pela cura de alguém, por portas que possam se abrir por alguém, por salvação de alguém, por libertação de alguém, pela restauração da família de alguém, por aquele talvez filho de alguém que está nas drogas, no álcool, e que precisa ser liberto, eu queria que você doasse agora, a tua fé por alguém, mesmo que você precise, libera o fluxo agora, comece a orar Senhor, nós oramos pelos hospitais aqui da nossa cidade, o hospital da nossa cidade está sendo tocado por essa palavra, ressurreição, levanta, toma teu leito e anda, ali no hospital eu declaro leitos vazios, e pessoas curadas em nome de Jesus, mesmo que você esteja precisando, se dói agora, se dói agora por aquele vizinho, que está separando da esposa, por aquele vizinho que está nas drogas, por aquele colega de trabalho, que está na depressão, usa a tua fé por alguém, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta para ti, não, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, e tudo volta para ti, usa a tua fé por alguém agora, libera o fluxo, talvez a tua resposta está em servir alguém que precisa, primeiro que você, vai declarando cura da depressão, cura da doença, cura da opressão, vai declarando salvação, vai declarando em alguém, que está passando um aperto financeiro, e você diz assim, Senhor, abre a porta daquela pessoa, uma porta de emprego, uma porta de trabalho, um sinal, ah meu Deus, você pode, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta para ti, nada vai roubar tua glória, você pode orar hoje por pessoas, você pode se colocar diante da presença por alguém, chorar por alguém, era assim que eu fazia no proncor, com tumor no pulmão, dizendo Senhor, cure, cura Senhor, a cura pode até não chegar para mim, mas eu quero dizer, eu confio que o Senhor cura, e eu orava com compaixão mesmo, estando doente, quando você olha só para a sua dificuldade, você fica preso, você só consegue encher, enxergar aquilo, você é tomado por aquela angústia, você fica encarcerado, você fica preso, você fica paralisado, você só consegue enxergar problema, mas hoje, você vai usar a tua fé, aleluia, você vai usar a tua fé para abençoar alguém, você vai usar a tua fé para abençoar alguém hoje, para derramar amor de Deus na vida de alguém, para de olhar só para aquilo que você está vivendo, e começa a servir pessoas, começa a olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da tua fé, e o que você está doando para alguém hoje, vai voltar para você, você está orando por cura, você está semeando cura e vai colher cura, você está orando pela prosperidade de alguém, essa prosperidade vai voltar para você, nada vai roubar a tua glória, tudo veio de ti, e tudo volta para ti, te amamos Jesus, nós cremos no teu nome, nós somos dependentes de ti, nós não somos autossuficientes, nós somos muito fracos Senhor, precisamos de ti, aqui nessa igreja hoje, está só os fracos, os dependentes, esses estão aqui, se humilhando na presença, e dependendo do Senhor, está essa noite aqui, está essa noite aqui, os fracos, que dependem dele, os fortes não buscam o Senhor, só os fracos, tudo veio de ti, tudo veio de ti, tudo volta para ti, nada vai roubar a sua glória, nada vai roubar a sua glória, tudo veio de ti, eu e minha casa, eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor, nada vai roubar a tua glória, tudo veio de ti, e tudo volta para ti, antes de você se assentar, pega essa chave hoje, nos dias de maior dificuldade que você esteja, ofereça para alguém aquilo que você precisa, quem está entendendo? Ofereça para alguém aquilo que você está precisando, você quer alegria? Mas você está triste, vai lá e alegra alguém, anima alguém, aleluia! Quer abundância? Vai lá e leva um arroz para alguém, uma carne para alguém, um recurso para alguém, o que você quer para alguém? O que você quer para você? Faça para alguém primeiro, essa é uma chave, todas as vezes que eu estou pressionado a algo, eu já sei o que eu tenho que fazer, quem está entendendo? Aleluia! Eu também sou humano, mas eu dou aos outros, aquilo que eu preciso, ele diz, que você tem que sair, o semeador saiu a semear, ele saiu andando e chorando, amém? Andando e chorando, cheio de angústia no coração, cheio de ansiedade, cheio de medo, cheio de pressão nele, mas ele saiu para semear o bem, para semear uma boa palavra, para semear ânimo, coragem, alegria, fé, o Evangelho na vida de alguém, mas ele por dentro está pressionado, quem está entendendo? e tem pessoas aqui assim viu, mas ele foi, agora se você fizer isso só quando tudo está bem, não, o semeador, o salmista fala que ele saiu a semear andando e chorando, diga comigo, a volta, diga comigo, a volta, e na volta, tinha um monte de feixe, de alegria, porque você só colhe aquilo que planta, quem está entendendo? a ida pode estar mais pesada, mas a volta, aleluia, então faça o bem em todo o tempo, amém? pode se assentar, aleluia, glória a Deus, muito boa noite a todos, que bom que nós estamos aqui, é uma noite, que você está doando hoje aqui para o Senhor, aquilo que tem muito valor, sabe o que você veio doar aqui hoje? primeiro, antes do teu coração, a tua adoração, diga comigo, o tempo, o tempo é a maior moeda, daqui cinco minutos, do que nós vivemos aqui, não volta, então você saiu da sua casa, e você veio doar tempo, para o Senhor, a moeda do tempo, é uma moeda que nunca mais volta, por isso que ela tem valor, em cada minuto, em cada segundo, ela tem muito valor, se você soubesse que você nunca mais ia ver uma pessoa, daqui duas horas, talvez em duas horas, você faria muito, quem está entendendo? porque aí você vai perceber, que o tempo, é a maior moeda, aqui para a terra, você veio doar seu tempo para Deus hoje, em adoração, eu quero ler com você, uma história, verídica, na palavra, e essa história, talvez, aconteceu há muitos anos, e você pode dizer, mas, tantos anos, aconteceu isso, mas eu quero fazer uma analogia, com hoje, está lá em Lucas capítulo 8, versículo 26, Lucas capítulo 8, versículo 26, diz assim, então, rumaram para a terra, do Gerazenos, que fica de frente, para a Galiléia, logo que Jesus, desembarcou, veio, da cidade, eu vou ler aqui, quando Jesus, pisou, em terra, foi ao encontro dele, um endemoniado, naquela cidade, fazia muito tempo, que aquele homem, não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros, você tem noção, do que é isso, você tem noção, eu tenho filho, tenho um Joãozinho, de 17 anos, a Gabi, de 19 anos, eu fico imaginando, um pai ver o filho, no, andando só no cemitério, aqui em Miranda, e todas as vezes, que aquele menino passa, possesso, mas também, o teu estado emocional, abalado, com esquizofrenia, e tantas coisas, e mais, e mais, influências, malignas sobre ele, e ele passa, para lá e para cá, sem roupa, e mora no cemitério, eu fico imaginando, o pai e a mãe, e toda vez, que ele passa, alguém fala, aquele lá é filho do fulano, aquele lá é neto, do Beltrano, esse rapaz, estava sem perspectiva, nenhuma de vida, de nada, a família, com muita dor, oprimida, quantas vezes, talvez aquela mãe, disse, quanto que o meu filho, vai ser liberto, já fiz de tudo, o pai, já fiz de tudo, talvez até a família, perguntando, onde eu, errei, geralmente, é assim que as pessoas, fazem, elas ficam, debaixo de culpa, de sofrimento, para mim, as histórias da palavra, que são verídicas, não são qualquer histórias, aleluia, elas são histórias, de um toque, muito precioso, que não só, abre um portal, para a eternidade, mas, traz uma mudança, de vida fenomenal, em todas as áreas, resultados, extraordinários, e eu vou falar isso, para você hoje, esse rapaz, estava completamente, sem destino, sem rumo, família, toda aflita, angustiada, imagina só a mãe, comprando, numa lojinha, de repente, o filho passa nu, e aí, aquele balconista, que não sabe, que aquele menino, é filho dela, diz, olha lá aquele louco, e ela olha, e é o filho, quem está entendendo? E ela já fez de tudo, pois é, quando viu Jesus, gritou, prostrou seus pés, e disse em alta voz, aquela entidade, que estava, cooperando, com o desastre, daquele rapaz, aquela entidade, aquela potestade, que estava sobre ele, gritou em alta voz, aos pés de Jesus, e disse, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te, que não me atormentes, nós estamos hoje, numa definição, muito importante, de quem nós queremos servir, há uma guerra de altares, muito grande, quem você quer atrair, para a tua vida? quem você invoca? Quem governa, teu coração, tua alma, tua mente, tua casa, teu casamento, tua família, teu rumo, teu destino, quem você segue? Essa entidade, que estava nesse rapaz, se prosta, diante de Jesus, e pede para Jesus, porquê que o Senhor, vem me atormentar, antes da hora? essa vida, é minha, essa pessoa aqui, é minha, eu habito nesse rapaz, eu governo esse rapaz, eu mando nesse rapaz, eu faço com esse rapaz, o que eu bem entendo, agora aquela entidade maligna, que estava na vida do rapaz, quando vê Jesus, no ambiente, corre, até Jesus, e se, diga comigo, prostra, demonstrando, todo o governo de Jesus, todo o senhorio de Jesus, aquela entidade, quando vê Jesus no ambiente, ou seja, não há lugar, na tua vida, para dois senhores, onde você assume um, o outro tem que ir embora, quem está entendendo? Quando você assume, um governo sobre você, através da sua fé, quando você declara com a boca, e diz assim ó, eu quero declarar com a minha boca, que Jesus, é o Senhor do meu coração, e eu quero crer no meu coração, que Deus ressuscitou Jesus, dentro dos mortos, a salvação, o que que é salvação? A salvação, é você agora, fazer parte, de um território, que pertence a Deus, e esse território, chama reino de Deus, quem está entendendo? É a sua casa, fazer parte desse território, a sua casa, está governada, por esse território, a sua vida, está governada, por esse território, que não era o caso, desse rapaz, olha só, pois Jesus, havia ordenado, que o espírito imundo, saísse daquele homem, muitas vezes, ele tinha, apoderado, dele, mesmo com os pés, e as mãos, acorrentados, e entregue, aos cuidados de guardas, quebrava as correntes, e era levado, pelo demônio, a lugares, solitários, solitários, Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? A resposta foi, legião, respondeu ele, porque muitos, demônios, haviam entrado nele, imploravam-lhe, que não os mandasse, para o abismo, uma grande, manada de porco, estava, pastando, naquela colina, os demônios, imploraram a Jesus, que lhe permitisse, entrar neles, e Jesus lhe deu, permissão, saindo do homem, os demônios, entraram nos porcos, e toda a manada, tirou-se, precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou, vendo, o que acontecera, e os que cuidavam, dos porcos, fugiram, e cantar, e contaram, esses fatos, na cidade, e nos campos, e o povo, foi ver, o que havia acontecido, quando se aproximaram, de Jesus, viram, que o homem, de quem havia saído, os demônios, estava, assentado, aos pés de Jesus, diga comigo, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo, imagina só, alguém chegar, na casa da mãe, desse rapaz, do pai, desse rapaz, dos irmãos, disse assim, teu filho, não é mais aquele filho, você tem que ver, teu filho, venha ver, teu filho, agora, teu filho, está vestido, está em perfeito juízo, teu filho, está curado, teu filho, está livre, e você vai poder, viver com teu filho, uma nova vida, aleluia, pergunta para a pessoa, que está do seu lado, pergunta assim, quanto, isso vale? Diga assim, não tem preço, tem valor, aquele rapaz, que vivia, quebrando as correntes, imagina, amarrando aquele rapaz, possesso, esquizofrênico, cheio de espíritos, perturbado, andando nu, pela cidade, todo mundo dizia, esse aí é louco, esse é o fulano, esse é o ciclano, esse é o beltrano, a cidade, já tinha acostumado, em ver ele assim, mas aonde Jesus chega, ele não aceita, quem está entendendo? E quem anda com Jesus, também não, agora vou contar uma história, para vocês, verídica, que essa é verídica, mas é uma história verídica, no presente, um dia, eu estava em casa, com 16 anos de idade, lá em Aquidauana, e chegou um rapaz, cabeludo, de bermuda, e eu conheci, a história desse rapaz, na cidade, usando alguns entorpecentes, e, fazendo algumas coisas, na cidade, eu conheci a história dele, de repente, ele toca a campanha, da minha casa, e lá na casa, dos meus pais, em Aquidauana, tinha uma mesa de sinuca, tinha os tacos, e quando eu olho, e eu vejo ele, e ele diz, eu queria falar com você, eu já conhecendo quem era, fui lá e peguei o taco, e fui atender a campainha, com o taco, pensando qualquer coisa, e ele disse, Cristiano, faz seis meses, que eu conheci Jesus, e eu tenho um recado, de Jesus para você, eu posso entrar? aí eu abri o portão, ele entrou, fui na varanda, e ele disse, eu sonhei com você, fazia seis meses, que ele tinha sido liberto, mas, o problema é que, muitas pessoas aqui, na nossa cidade, já foram libertos, mas, tem um passado, e a gente, às vezes, demora para esquecer o passado, e para ver a nova vida, da fruta, quem está entendendo? Às vezes, essa nova pessoa, aqui na cidade, que já encontrou Jesus, já está vivendo o novo, mas está em processo, aleluia, e ele começou a falar para mim, do amor de Deus, ele começou a falar para mim, o que é salvação, ele começou a falar para mim, o que é, sair de um império, para um reino, o que é ter Jesus, governando o seu coração, o que é se declarar, para o Senhor, o que é ter o Espírito Santo, morando em nós, ele disse, eu sonhei com você, e ele disse para mim, vir aqui falar com você, porque eu estou vendo, muitas pessoas, e você falando desse amor, para muitas pessoas, Cristiano, e ele me mandou, vir aqui, falar para você disso, eu só me lembro, que quando ele falava, meu coração queimava, eu suava frio, algo acontecia em mim, mas eu firme, e ele disse, eu quero agora, fazer uma oração, por você, chama Levi, o nome dele, Levi, e o apelido dele, era Mistério, Levi, Mistério, e ele pôs a mão na minha cabeça, orou por mim, e eu estava jogando, futebol, no time de Aquidauana, Copa Morena, e nós tínhamos sido convocados, para jogar na seleção, do Mato Grosso do Sul, Futebol de Salão, ele disse, você não pode amanhã, dar uma palestra, sobre a Copa Morena, sobre o futebol, para os jovens amanhã, eu estou fazendo algo com os jovens, você pode ir, ela é em camisão, eu disse, tá bom, que hora que você vai me pegar aqui, como que vai ser, ele falou, vou te passar tal horário, só que é o seguinte, se a gente não conseguir vir nesse dia, a gente vai vir no outro, e aí falei com os meus pais, tinha 16 anos, e aí no outro dia, ele passou e pegou, chegou lá para um ônibus, com um monte de gente dentro, já fiquei veaco, falei, esse negócio aqui, tem coisa, cheguei em camisão, fui dar o treinamento, de goleiro para os meninos, falar do futebol, para os meninos, passamos o dia ali envolvido, fomos almoçar, dando palestra para eles, aí, fomos tomar banho, para jantar, e disse assim, ô Cris, a gente vai ali, fazer algumas, orações você quer ir, eu falei, eu não vim para essas coisas, eu não gosto disso não cara, eu vou ficar aqui no alojamento, eu não vou não, não, tudo bem, aí, eles começaram, a cantar, grande, é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo nome, é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, e aí, eu levantei da cama, acho que eu vou, aí eu fui na porta, aí eu sentei de novo, tirei o sapato, deitei, não vou, não vou, aí, ele me dando algo esquisito, eu vou, fui até metade do caminho, não vou, eu não vim para isso, está tendo uma batalha espiritual, na tua mente agora, viu, preste atenção, voltei, tirei o sapato, deitei, grande, é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, e eles lá, grande, é o Senhor em quem temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo, por isso, por isso, diante dele, nos prostramos, queremos o teu nome, engrandecer, e eles cantavam, e agradecer-te, por tua obra, em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra, e céu, consegui chegar, entrei, e eles cantando, grande, e eu entrei, suando frio, pisei lá, tinha um homem chamado, pastor Walter, ele me olhou, eu não vi mais nada, agora eu quero te contar, uma história, minha, durante duas horas, sabe o que eles ficaram fazendo? me segurando, eu queria morder eles, expulsando espíritos de mim, vários, uma hora, era um espírito com voz de criança, voz de idoso, voz de mulher, era muito, duas horas, depois de duas horas, que eu retornei, eu vi, esse pastor, e foi a primeira vez, que eu abracei um homem, e eu abracei ele, ele era grandão, e deitei nele, e chorei por 40 minutos, algo estava saindo, de dentro de mim, e as pessoas, ficaram em volta de mim, e começaram a cantar, grande, é o Senhor, e muito digno, de louvor, parece que aquilo, é lavando a minha alma, Ana, na cidade, do nosso Deus, seu santo, monte, a alegria, de toda a terra, grande, é o Senhor, em quem temos a vitória, quem nos ajuda, quem nos ajuda, contra o inimigo, agora olha só, depois que eu chorei, minha alma foi sendo lavada, ele dizia assim para mim, Deus te ama muito Cris, e eu disse assim para ele, pastor, como que eu faço, para receber Jesus? eu disse, o que aconteceu comigo, ele me contou, eu falei, eu nunca mais quero, ser casa dos Espíritos, sabe quem que era o Cristiano? era esse cara, com 16 anos, cheio de Espíritos, cheio de traumas, que tentou suicídio, cheio de tribulações interiores, sabe quem que era o Cristiano? não era nada, o Cristiano não era nada, não tinha paz, tribulado, aparentemente tinha tudo, mas na verdade, não tinha nada, sabe porquê que eu estou aqui, 28 anos depois? eu dou muito valor, no trabalho da igreja, porque todas as vezes, que eu saio para pregar para uma pessoa, eu lembro de mim, eu lembro quem eu era, e eu hoje, agradeço, quem eu estou me tornando, a cada dia, depois de 28 anos, andando com Jesus, que tem transformado, minha vida, que mudou meu caráter, que tem me purificado, me dado uma nova esperança, um novo rumo, um novo destino, você pode fazer, até coisas boas, mas sem Jesus, você não é nada, sabe porquê que eu estou, todo dia aqui nas madrugadas, três da manhã, porque eu sou grato, sabe porquê que, nós temos um carrinho aqui, da associação, e leva pessoas para internar, de dependência química, em Campo Grande, há anos, porque nós somos gratos, sabe porquê que a gente sai, com a nossa equipe, para entregar sacolão, com a equipe, porque nós somos gratos, sabe porquê que a gente vem, congregar aqui, porque aqui, está um monte de gente, sentado, que não era nada, não tem nenhum bom, aqui sentado, tem aqueles, que careciam, da glória de Deus, e que recebeu, o amor de Deus, e eu agradeço, o Levi, que tocou a minha campainha, um ex viciado, em drogas, de bermuda, cabeludo, e que foi falar, do amor de Deus, para mim, que teve coragem, e que hoje, mora em São Paulo, é um pastor, com seus filhos, eu louvo a Deus, pela vida dele, hoje eu saí na rua, aqui Miranda, tomado, mas tomado de amor, e eu entro nas lojas, eu entro nos comércios, eu entro nas casas, eu entro tomado, sabe porquê? Porque eu sei quem eu era, e sabe quem que eu era? Nada, por isso que é todo dia, eu paro num restaurante, e já fico procurando alguém, eu entro no banco, e eu fico procurando alguém, esses dias, vindo de Naviraí, o Senhor disse assim, coloca um valor no teu bolso, Cris, e eu coloquei um valor no meu grosso, sai com esse valor no teu bolso, que eu vou te mostrar, para quem que você vai entregar, esse valor em dinheiro, e eu vim, e vim dirigindo de Naviraí, para Dourados, com compromisso, de repente, quando eu passo em frente, ali de Carapó, tem a rodoviária, e tem um ponto de ônibus, do outro lado, quando eu passei, ele disse, para, para Cris, e eu já fui dando um sinal, já foi parando, ele disse, volta, aí eu voltei, ele falou assim, está vendo aquele rapaz, que está no ponto, é aniversário da filha dele hoje, eu falei, é Senhor, é, eu fico admirado com Deus, eu amo demais o Senhor, ele disse, está vendo aquele cara ali Cris, hoje é aniversário da filha dele, e ele, o único dinheirinho que ele tinha, ele está vindo aí, da fazenda, ele comprou um presente, para a filha dele, e ele está aqui, esperando carona, porque o dinheiro, que ele tinha da passagem, ele não queria chegar, na casa dele, sem o presentinho da filha, quem está entendendo? quem está entendendo? um Deus, que olha para detalhes, na tua vida, você está entendendo? e você vai fazer o seguinte Cris, para, fala para ele, que é aniversário da filha dele, que eu mandei falar, que ele comprou um presente, e que ele está sem dinheiro, mas fala para ele, que esse dinheiro que eu pus, no seu bolso, é o dinheiro da passagem dele, você vai pegar ele, vai lá na rodoviária, vai comprar a passagem, vai esperar ele embarcar, porque a minha missão, é vidas, e eu parei, desci e falei, e daí? e ele ficou meio assustado, e falei, hoje é aniversário, da sua filha né? ele, sim, você está vindo da fazenda, não é? sim, você, o único dinheiro que você tinha, você comprou um presente, para a sua filha, e porque você não tinha dinheiro? ele, sim, mas o teu Deus, aquele que cuida de você, mandou eu pôr um dinheiro, no meu bolso, e mandou comprar uma passagem, você vai chegar a tempo, para ver a sua filha, monta aqui, ele pegou a sacola, chorando, montou no carro, nós atravessamos, fomos para a rodoviária de Carapó, compramos a passagem, esperei ele embarcar, e ele saia me dando tchau, mandando beijo, chorando, glorificando a Deus, dentro do ônibus, porque esse é o Deus, que te ama, o meu Deus é vivo, o meu Deus não é religião, o meu Deus não é evangélico, não é católico, não é espírita, o meu Deus é um pai criador de tudo, sempre me abraça, aleluia, agora imagine irmãos, é todo dia assim, é todo dia assim, o meu Deus é vivo, meu Deus não é religião, Jesus não é evangélico, não é católico, não é espírita, ele é o filho de Deus, que morreu na cruz, que ressuscitou, ele é o caminho, a verdade e a vida, para você, se unir, com o pai para sempre, aleluia, vamos ficar de pé gente, pelo amor de Deus, eu estou aqui, porque eu sou grato, eu prego todo dia, porque eu sou grato, eu congrego, porque eu sou grato, oh meu Deus, adore, esse Deus ama muito você, ele sabe do que você precisa, ele sabe do que você está passando, sempre me abraça, ama, Seu amor nunca valha, sempre, sempre, oh, ei, Senhor, Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, cantar do seu lado, Senhor, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo, rabagasubiodogosubiaracei, eu sou abençoado, esse é Jesus, que mudou minha vida, e que eu falo com tanto amor, desse Jesus, todo dia, mas todo dia, o pecado vem, aleluia, e me chama, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou em vários lugares, porque eu agradeço, eu sou grato, eu amo, Ele tem mudado o meu coração, Ele tem mudado meus pensamentos, transformado o meu caráter, esse é Jesus, e eu quero dar honra a Jesus, hoje, por onde passa, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pela minha vida, agora eu vivo, a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, quem você era? eu escolho Cristo todo dia, sem Jesus, já morri pela minha vida, agora eu vivo, a vida de Deus, Senhor, Ele manda dizer para você, de azul que está aqui, você nunca foi órfão, viu? Tu tem um pai, Ribai Gassi Biarabassu, o Reinaldo vai te dar um abraço, representando o seu pai, hoje, um abraço de cura em você, de renova em você, você não é órfão, Ribai Gassi Biarabassu, eu abassei, Baira Gassi Biarabassu, meu Deus, o pai me adotou, nós temos um pai, nós temos um pai, seu amor me encontrou, Rabababababagassu Biarabassu, aleluia, eu era órfão, hoje sou filho, o pai, aleluia, aleluia, o pai me adotou, te amo Jesus, te amo Jesus, seu amor, te amo Jesus, te amo demais Jesus, obrigado Jesus, por me salvar, obrigado pelo Levi, Senhor, tocar minha campainha, e ser corajoso, obrigado Levi, que Deus te recompense, irmão, Raigadagassu, você trouxe, destino para minha vida, um rumo para minha vida, aleluia, teu amor me encontrou, aleluia, meu Deus, isso que você está sentindo agora, que está quebrantando o teu coração, é muito forte, seus pensamentos, são todos preciosos, são todos preciosos, sua canção, sua canção, por mim, é alegria e amor, alegria e amor, deixa eu falar uma coisa para você, a verdade, a verdade é alegria, estava em Maceió, agora, tem umas três semanas atrás, sentado, eu e o Marcilene, olhando para as estrelas, contemplando a presença, aí ele disse assim, está vendo aquele casal ali, Cris, na porta, estou, vai até ele, para na frente dele, e o cara era grande, fortão, cheio de tatuagem, com a esposa do lado, e eu parei na frente dele, ele disse, você vai falar para ele, o que eu estou mandando, porque hoje, ele marcou para pular, daqui de cima, e eu parei na frente dele, comecei a falar para ele, do que é o amor à vida, do amor de Deus, e fui falando para ele, e fui liberando sobre ele, dez minutos depois, esse homem explodiu no choro, e me grudou, e me abraçou, a mulher começou a chorar, ele começou a chorar, a Marcilene intercedeu, e eu disse ao ouvido dele, você não vai pular, você marcou para pular, hoje do hotel, ele disse, eu ia pular, eu amo demais Jesus, eu sirvo Jesus, eu não sirvo uma religião, eu sirvo alguém vivo, que fala, quem está entendendo, e essa noite, é uma noite, você definir, quem governa a tua vida, aleluia, quem você quer declarar, como o governo do teu coração, quem você quer confessar, acabou que dizer, olha, olha Cristiano, eu quero definir, quem governa meu coração, quem é que quer que Jesus governe, teu coração, levanta a mão, então você vai vir na frente hoje, para fazer essa declaração, aqui na frente, pode vir, aleluia, nós vamos orar, junto hoje, e você vai definir, de quem é teu coração, e que tem um lugar, em tua mesa, não há nada, define hoje, teu coração, que escuta a tua voz, dizendo, nossa comunhão, é eterna, oh, 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 você me amou primeiro, com amor verdadeiro, oh, oh, o meu prazer é te adorar, Jesus não é religião não, o meu prazer é te adorar,